Obrigado. 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 Bem. Obrigado. Obrigado. Como. Obrigado. Obrigado. Existem. Dejeramente, então ele foi o o o o o o o o e aí é isso aí é isso aí não sei não sei então que você pode fazer isso se você tem alguma coisa algumas vezes nós temos que que não não é Então, vamos. Então, não é problema. Então, Y é igual a 4x-5? É uma questão de 25. Se eu não tiver um lockdown, eu preciso pegar a minha mão. A bateria é sempre 2, 3, 4% E é igual a Y é igual a PxQ Plus Q Então, E é igual a Y é igual a PxQ Plus Q E é igual a Tangent, que ponto é? 2, 3 E é igual a 2y E é igual a 3 Px² E é igual a 2y E é igual a 3px² 2y E é igual a 4 E é igual a 2px² E é igual a 2px² E é igual a E é igual a 2px² 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 E é igual a 9 ou 16 9 minus 16 and that is equal to minus 7 ok, é o gaya 25 question Drew says ki NIT me mil raha le lo le lo cheek hai, dhekhte hai achcha 26 26th question mein carna chau for a different reason and that is a little odd or even function ka dhekhte hai ok na jase suppose tum lete ho sin x integration dx sin x is an odd function or even function ee bata message kare mic 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 message kare ok jitne bhi answers hai sab bho na odd bho la odd is lihe kyunki agar ma x ka value ka sign change kata ho to function ka bhi sign change ho ta hai lekin value same raha bilkul sahi waha bilkul sahi waha bilkul sahi waha bilkul sahi waha odd function example odd function odd function odd function pradhyan sa sunna odd function me agar mein minus x sin plus x ka limit kata ho you might say x variable bhi or limit bhi ho jata hai kuch bhi lego chalo minus a x x bhi koji dhikrat nhi hai kai baara am log variable ko bhi limits laga dhe ki yani indefinite ki tum value kukito batao minis x to plus x me koji dhikrat nhi hai he hata but just incase toice e conclusion tomei minus a to plus a vjase minus x to plus x me koji dhikrat nhi hai to me upe heñah am his ka indication kya hoga Então, vai ser Minus cos x E Minus a to plus a Vou ver um exemplo É igual to Minus of cos a Minus of cos of minus a Minus of cos a Minus cos a Is equal to 0 Então, este é o exemplo Of an odd function Being integrated From minus of some value To the plus of same value Now, if I say that x cube Dx Same way Minus a to plus So, what will happen? X4 by 4 And minus a to plus So, what will happen? 1 by 4 A4 Minus a to plus Which is also equal to 0 You realize that If there is odd function If there is odd function And if the magnitude of the limit is same But minus a to plus So, what will happen? Of the plus So, what will happen to that? What do you mean to that? What are the advantage of that? It's just the advantage of that It's just the advantage of That the advantage of that It's just the advantage of that There is just the advantage of Like 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 A function A function This is right I think This is right How's it ? Was it Chess That I Pois It o que ele é? olha os 25 anos de cada vez que ele vai dar o que ele vai dar o que ele vai dar o que ele vai dar certo por um tempo eu vou fazer isso novamente então o seguinte é, olha, o seguinte é, o seguinte é, temos temos menos 2 de mais 2 então, cuidado com as limites, olha, temos a limites de menos 2 de mais 2 axq plus bx plus c Então, a x³ Plus bx Plus c Então, depois de novo, limites minus a Plus a, oi a x³ e bx Do you know odd function? Porque a odd power Me dá odd function, se x to the power n É ou não? So, therefore, essa é a indication É a indication You know, A e b, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Cancel e sempre zero Therefore, esse índication value é a ou b Depend Não se esqueça, não se esqueça Então, a5 C R$2 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 R$5 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 Nada Therefore, Esse índication Contributions A Com MH A Only because of C Therefore, This will depend Only on C E aí, não depende também, não depende também. E aí, não depende também. That is the net result. Again, that is because of this odd event discussion. Se for odd function, minus a, plus a, zero. That's what we are using as a benefit. Is that okay? Let's go. Next is... 26, 27 mod. Ok. Mod questions, I have done this before. I will review it. Integration x-3 or 3-x? x-3 1 x-3 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 ps x-3 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 3x 3 se lhe 4 Ok? Agora isso solucione. Fale? Eu vou check-le. Então, 3x 1 se 3 minus x² by 2 1 se 3 plus x² by 2 3 se 4 minus 3x 3 se lhe 4 3-2 3-1, 2 which is 6 minus 9-1, 8 by 2 minus 4 plus 4² minus 7 7 pata to 3.5 minus 4 minus 3 is 1 1 into 3 is minus 2 Ya Begana? That's fine. So, this answer is how much? Minus 7 minus 1 and minus 1 plus 3.5 and you get 2.5 Ok? Option? Check-le. 2.5 option? B 26 No, 27 Is that ok? Deham has asked 20 seconds also. 20 seconds I will talk about the sequence and flow. So, I will give it to the flow. So, I will give it to the flow. 27 and 28 and 28 value of minus 5 Minus 5 minus 5 minus 5 sin 3 x cos x dx is equal to So, I have to confirm this. Why? Okay. Uma coisa agora, vamos ver, o que acontece é que o odd into odd function é uma função, odd into even function é uma função, e obviamente, even into even function é uma função. Odd into odd, sorry, odd into even ou even into odd é que é que se multiplicar. Então, veja aqui, dois funções se multiplicar. Um é sin³x e 1 é cos²x. Então, o sin³x é, é odd function. E o cos²x é, é even function. Então, o odd into even. Então, o odd into even function é a odd function. Então, o odd function de integration, menos a, a, sempre zero. Então, eles estão fazendo aqui. Este é odd function. E o que o que tem? Olha, o que é? Então, vocês estão levando pi entre pi. Em欸, sobre pi entre pi e euro. E o que é, é a função que é, por causa dito, então, zero. Não é necessário que esse crime de resolver. Bem, mas, decadência, mas, num, eu só para que você esteja mais forte. Algumas vezes eu sei que é que foi por causa, que você pode dizer que, você pode dizer, que, há! Não são limites ao menos a e, 're não. Por exemplo, como f. A, é 0, 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 é 0. É um chamado de pensar que não seja o que é cancelar, mas o que é cancelar que as 0 f dahääm altamente, quando o dia do dia é mais a da cita, ou não há diferença? Então, na verdade, vamos indicar isso, não podemos defender isso, vamos usar outra razão. Então, como que fazer? Vou mostrar um exemplo. Sin 2x, cos2x, dx. some limits l1 to l1 vamos ver depois em caso em caso estamos tentando que 1 sin ou cos 1 e se o sin e se o cos e se o cos é possível que eu te dei um instruccion então eu digo que o sin e se o cos e o cos e se o cos e o cos e o cos e a cos e a cos e o cos e cos e e Agora, o resto é tudo em termos de cos. Entendeu? Então, essa é a ideia. Agora, eu vou fazer um trabalho z é igual to cos x. Então, dz by dx é igual to sin x. Então, a faiada é que dz é igual to minus of sin x dx. Emplies dz é igual to minus of sin x dx. Limits l1 to l2. Então, a faiada é igual to sin x dx. Agora, sin x dx é igual to sin x dx. Então, se eu escrever i, supose, therefore, i will be equal to sin x dx hat gaya. Kya ban gaya dz? Sin x dx hat gaya. Sin x dx hat gaya. Minus dz. Rheani, integration of integration of minus idhar ho gaya dz. Or kya? Na cos x to z hat gaya. Rheani, 1 minus z square. Rheani, 1 minus z square into z square. So, z square minus z square. So, uska integration dham karil ho ghi. Lekin, eksi dhyanak na limits of l1, l2 nai ho gha. Limits ab ho gha. L1 dash. Or l2 dash. So, you might say l1 dash or lp dash kiya se aayga? Uske lihe koji dhikkat nai hai. Tumko z is u lho cos x hai. To x ka limit kya hai? L1 hai. So, l1 dash ho jaya ga. Cos l1. Or l2 dash ho jaya ga. Pass up. Kali. To wapne up put karke. Limits badal ke. Are you shukta? Or kya ho raha? Barbar in and out. Technology problem. Thika na. So, therefore, you will be able to manage it. Kya nahi. Ye joh particular question exam mein aya. Isme to short cut chal kya. Par hamayasa short cut mehin chalega. Uske liek generalized provision mein ne bata ya. Is tarikase joh hai. Toh integration kar sa gha. Thika na. Baaki to jasese ho ga. Na. Nasi na si waiting it. How? Good. 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 So, that was I don't know which question. So, I went to seventh. I went to seventh. I went to seventh. Oh, 28th. 29th. So, the resultant of two vectors having magnitude two and three is one. What is their cross product? I think this is simple. Isme to kuch khas nahi hai. Ya nahi. Yaani a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to resultant square. So, a or b de rakha hai. A or b de rakha hai. A or b de rakha hai. 2 and 3. We need 2 square plus 3 square plus 2 into 2 into 3 into cos theta is equal to 1 ka square. So, this is cos theta. Ya nahi. So, kitna ae ga? 9 plus 4 is 13. 1 minus 3 is minus 12. Then cos theta minus 1. Cos theta is equal to in this case minus 1. Fine. So, sin theta kya ho ga? 0. Isn't it? So, any kya ho ga na? Sin theta is equal to in this case 0. So, sin theta is equal to in this case 0. A cross the way is equal to 0. So, A cross the way is equal to 0. Now, look at 0. I think that's obvious. There is no more difference. I think that's obvious. Now, let's go to 30. We are talking about position vectors. A, B, C, D are given. And D are given. Then the displacement vectors A, B and C. Agora, uma coisa que não se esqueçam, mas as pessoas falam o que vai acontecer, então, só para questionar, em caso, alguma coisa que acontecesse, não vai em random order, a, b, a, b, c, d, c, d, então, a, b, vector, menos a, c, d, vector, menos c, só outra coisa, tudo bem, então, a, b, vector, e, c, d, vector, e, c, d, vector, e, c, d, vector, e, c, d, vector, que é, c, d, vector, c, d, vector, e, c, d, vector, e, c, d,5, d, c, e, d, c, d, 3, i plus j plus k, ok? Then the displacement vectors a, b and c, d are perpendicular to hoga na, parallel bhi nahi ho pa raha, kiunki opposite hai, to anti-parallel, yaani 30 ka c option, ok? 29 ka ayata, d option, 29 ka d, or 30 ayata, c, ok, sir answer d, j, rukhara, haa, thik ya, woh correction ho jaga, woh different, toh, ek bada na, mujhe ek bada dhwara list bata de na, i think kal bhi ek correction hoa tha, aur, aaj bhi hoa tha, ek bada na, mujhe remind kardae na, ek minute trai, ek question last day kare, ek 20 sec Lloyd question ko hi poich ka tha, ibde na poich. 20 sec sec, 20 sec sec. 22nd question, 21, 22. 22F 2, 22F 2, 22F 2, 22F 2, 22F 2, 22F 2, 22F between the curves ok angle between two curves ok ok um correcção c instead of d a 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 porque é uma questão de dar isso. Então, em caso você tem que escrever Error, ou a questão de não escrever, você precisa escrever algo. Você não precisa de que irnecer a C opcionante. Você precisa onions assim que a C opcentagem estava em certo e acho que não estava esperado. Aí você citou a C opcionante. Ele tem que irnecer a algo. E aí você precisa ver. A fifth opcionante é uma questão de error. Em queira? Se ele novamente passar. a fifth opcionante é uma questão de error. Você pode Nelson queira ir. Vamos uma coisa札a ali. Não, 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 eu devendo. Mas tipo de uma pergunta que tem uma pergunta anterior, pelo qual você escreve um erro, mas nós precisamos ver o que a pergunta anteriormente. Porque teve a pergunta anterior, você segue para o resto da pergunta anteriormente. Masize para a pergunta anterior, se outras pessoas escrevam um erro, então para a pergunta anteriormente, você vai ver o que a pergunta anteriormente atrás. Ou seja, esse vídeo é eu não lembro para que tudo o que a pergunta anteriormente. Ok? Ok, estou ok. Agora eu convidrando que eu sei disso, talvez uma pergunta anteriormente. mas vamos lá para o fim de novo vamos lá para o meu 2% de novo agora não é ok eu vou fazer um pouco agora eu vou fazer um pouco e é igual a x² e é igual a x² e é igual a y² e igual a 0 e é 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 igual a x² 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 Então, o que é 2 e 1 é 1. Agora, o que é um angle de ambos. E as opções de cada vez, tan inverse, 3x4, 4x3, pix2, pix3. Então, o que é isso? Então, tanθ, quando você quer que você tenha que você quer que você tenha que você tenha que a 2 de ambos, então, como é que vai acontecer? tana menos tanb por 1 plus tana tanb, que é igual a tanθ, que é o que é um angle de ambos. Então, tanθ é igual a tana minus tanb by by 1 plus tana into tanb. Então, o que 3x2 é igual a 2, que é igual a 3x4. Então, o que é? Theta é igual a tan inverse 3x4. Theta é igual a tan inverse 3x4, que é o que é option t. 3x4, que é? 5mps ou 15mps e um 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 t. Então, o que é? o que é o speed? O que é o 5? Esse é o 5, é um o que é o que é? O que é o 5? O que é o 5? Não tem 2. Marcelo V não tem direito então L C, é um monto que é o que é? Eu tenho que não lhe lhe dão 53 e 37. Eu não vou dar mais. Os angles são bons. Depois, vários altars. Então, o angle, com respeito a vertical, é igual a 53º. Antes de responder, você pode dizer quantos de resposta se a pessoa está movendo na direção de i-cab. Ok? Quantos de resposta se a pessoa está movendo na direção de i-cab. Eu vou dar outra pergunta. E assim. Vamos dizer que, qual o outro question em. é 37º. 15º de observante. A pessoa está movendo aqui. Minus i-cab. É a given. Ok? 37º de comics. Agora, Angle of Umbrella número, é 53º. E terceira pergunta. In esse tipo, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. direcção me he daughter and reverse nhe daughter is me b minus I cap me he daughter I cap me or is will be minus I cap me he daughter I cap me so I say question how many solution one how many solution to question number two and how many solutions to question number three all one okay all one taken all one here you have a key answer okay okay so I have here you have I am and Krishna be stay I am Soma Ayush Gupta one for all home partner the one for all one for all one for all Dhruv has also one for all Shriyashri Aryanth Krishna Boy Om Sneha Sah Bhakshi Tlavan Di vati one for all okay okay now feel now that's where feeling is important because question otherwise mathematical makes it more difficult now I will tell you a little of one one answer only one answer only is only one answer but interestingly two answers and I want to do Então, você tem que fazer isso. Eu não me falo. Eu não me falo. Eu não me falo. Você quer me perguntar sobre a velocidade. Não me falo. Mas eu 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 falo. Então, ele é que a terceira resposta vai ter 2. Ok? A terceira resposta vai ter 2. Agora eu vou te contar como se a feel. Pense com a atenção. Você sabe o que é? Você sabe um pouco sobre isso? O que está acontecendo? Porque se eu sou de um estacionador, eu me falo 37º. Assim como se eu me falo. Se eu falo, Então, vou pensar em uma distância. Se eu sou de um estacionador, então eu vou me transformar e me transformar. Eu vou transformar e transformar em uma distância aqui. Estão me transformando aqui. Vamos ver. Acho que eu estou aqui. Eu falo sobre isto. Estão me transformando e transformando em um estacionador. Então, eu vou transformar. Se eu então, pensando através disso. Então, se eu irmos aqui, então essa raindrop irá irá dar pra mim. Não terá uma raindrop do outro dia. Se eu irmos, essa raindrop irá pra mim irá dar pra mim. Essa raindrop irá que irá dar pra mim. Esta é uma indigência. Se eu ficar aqui, eu preciso chegar de essa raindrop. Eu faço aqui agora. Mas eu faço para dar pra mim essa raindrop. E assim por que eu estou dando um branco do tipo um grande raindrop. Isso é o ciência, o ciência, o ciência. ..i na altura do que seja da dimensão que é que 32 e mais rápida. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Destae, se eu sou tudo bem, se eu estou aqui, se eu estou aqui, eu não tenho medo de nada de doendo pelo raindrop, porque eu vou embora. Mas eu tenho medo de isso da raindrop, em que há um raindrop. A que eu vou derrubar e dar a chave. Isto se eu estou aqui, eu estou aqui face, porque eu não tenho que estar aqui. Então se eu estiver aqui, eu preciso manter a umbrella, porque o drop de arraso vai vir aqui. Eu vou vir aqui. Agora eu trabalho, agora eu trabalho. Então eu trabalho, então eu trabalho. Eu trabalho, então eu trabalho. Eu trabalho, que eu trabalho em direção de horizontal velocidade. em direcção, na verdadeira igual a value. In that case, a raindrop é aqui, eu tenho aqui. Porque a horizontal velocity matched, o que eu vou ir, 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 e isso também vai dar um baixo. Então, se meu, se meu, se meu, se meu horizontal velocity com a horizontal velocity com a horizontal velocidade, se eu observo a raindrop, como eu imagino que eu colore a raindrop. Imagino que é uma raindrop, é um red color. Então, se eu derrubar a horizontal speed, ou minha raindrop e a horizontal speed, se eu derrubar a horizontal speed, se eu derrubar aqui, depois aqui, 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 aqui. Agora, a raindrop é vertical. Não é vertical. Mas como é assim? Olha, a raindrop é aqui. Então, depois, a raindrop é assim? Mas o que é? Eu também aqui. O que é? A gente fica aqui e mais um. E depois, a gente fica a praia e uma outra, então, quando a gente fica a horizontal velocidade, então, se eu derrubar a horizontal velocity, a raindrop é assim, se eu derrubar a horizontal velocity, em que eu tenho que manter a umbrella. E, se eu estou estacionado, a umbrella é assim, mas mesmo que eu tenho que manter a horizontal velocity, eu tenho que manter a vertical, E como o que aconteceu? Com isso aconteceu. Então, o que aconteceu antes? O que aconteceu antes? E agora, foi novamente. Agora, se eu fazer isso também. Então, não se esqueça de que o que eu fiz no raiondrop, então, eu vou fazer o que eu fiz no raiondrop. Eu vou fazer o que eu fiz no raiondrop. O que é aqui, mas o que vai derrubar. E até que eu vou passar logo e chegar aqui. Não, não. Não, não tem nenhuma raiondrop. Então, eu preciso para a umbrailha de umbrailha. Então, se eu seguir a treinamento de zero velocidade, eu vou aumentar a velocidade de zero, então, o que é o umbrailha? Então, eu tenho que ter umbrailha de umbrailha, e quando a matcha é uma velocidade de horizontal, então, eu tenho que ter umbrailha, e quando eu vou fazer umbrailha, então, eu tenho que ter umbrailha de umbrailha. Então, eu tenho que ter um trainte de umbrailha. Primeiro, o que era 37º, com respeito de umbrailha. E assim que os jogadores com a horizontal, eu fiz umbrailha de umbrailha de umbrailha depois, o umbrailha de umbrailha, e depois que eu vou fazer umbrailha, que 5, 10, 20 e depois, é depois 37º, não sei, não é 53º, então, o que é a trend? Primeiro 37º, depois zero versus vertical, e depois 53º O que será que vai acontecer? É isso aí. Por isso, o que vai acontecer? Vai ter uma resposta. Então, o que mais 53 vai acontecer? Se mais fortes, mais 63 vai acontecer mais. Ele tem que me importar de muito tempo. Se mais fortes, o que vai acontecer então, é assim que vai acontecer antes. E então, tem assim que vai acontecer. Então, o que é antes antes do que 37 vai acontecer, depois de 0 vai acontecer, então, o que vai acontecer é sempre. Então, é assim que vai acontecer. Ok? Isso é interessante. Isso é interessante. Porque, quando eu estou estando assim, Agora, eu preciso de 0 à 1, começa entre 300. Então, se eu ブi drago esse jeito, Então, vamos a ter tira 2 vidas. Verso, vai déclar entre 53 e 0, vai déclar entre 0 e 0. Então, vai procurar zero e vai precisar de 37. Daíra, nos dois posicións são dois. Mas eu estou indo tanto a forma. Eu quero que ele seja o que ele seja a física. Olha, se você quiser fazer uma pergunta com a mathematics, você pode fazer uma pergunta com a pergunta. Mas se você não fizer a physics, você pode fazer uma pergunta com a pergunta. Porque, na verdade, dois answers possíveis. Mesmo que eu insistia, que você pode ir para a mesma maneira. E depois de fixar a direção. Então, no question, tem uma nuance. Não, não é que você pode responder a pergunta. E porque nós temos que resolver essa pergunta, então eu não acho que eu preciso resolver isso. Não acho que eu não preciso resolver isso, mas eu espero que você tenha a sensação. Por isso eu estava falando muito sobre isso. Porque se você ver, você vê, eu vou fazer isso. 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 C. D. 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 Mas se você está falando de 37, mas se você está falando de 37, mas se você está perguntando de 37, mas se você está perguntando de 37, mas você está perguntando de 37, mas se você está perguntando de 37. Então, é isso é vertical? Então, o angle sempre vai com respeito a vertical, não se torne a confusão. E, eu digo que é 20º. Então, em que as respostas de 20º? O que 2 chegarem, 1 chegarem? Imaginem... Então, está funcionando todo, ok? O que vocês entendem, vai dizer pra vocês, ok? Ok, got it, agora eu te mandarei um outro passo, 2 answers, os me perguntaram agora, O que é a resposta? Conte a resposta. Ok? Perfect. Agora, Rishabh, Kresh, Jashra, Shoma, Yashu, Parthwarth, Ayush todos têm uma certa resposta. Como eu vou aumentar a velocidade, então, se eu vou aumentar de 15 degras antes de 0 degras, e depois de 0 degras aumenta, e depois de 25 degras aumenta. Essa é a nuance. Se você tiver um resposta, então, se você tiver um resposta, então, se você tiver um resposta que eu lhe solvete, e todos os dois solvete, e depois de 1 degras solvete. E depois de 1 degras solvete. Ok? Então, a 3d degras solvete. Ok? Então, a 3d degras solvete, eu vou dar a data, se eu, 20 ms, e uma pessoa está ligando aqui, e aí, aqui dizendo nesta posição vo convertida. 開o, aqui irei var recta, tem temos... o quadro o dos degras solvete, que estão mínimos por 34 credida. Isto é o partido cerré, todo do métair seles degras. então sim, então vamos fazer isso agora vamos fazer isso Então, o que é o que é? A pergunta é. A pergunta é. Então, eu vou ler também. P.Rain é igual a 3x5. Então, eu vou ler também. Minus 16j Or vp Is equal to Então eu o speed X Vp Is equal to Xi Minus X Então eu o speed Minus X Jove Speed Minus V Relative Is equal to Minus Of 12 Plus X Minus 16j To Minus Isto 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 That Is 1 Answer Y A Jai Gha Minus Of 12 Plus X By 16 1 A A A A A A Minus Of 12 Plus X By 16 Or Douno Me Angle 37 37 37 Ho Gia Or E A 37 So Is Case Me To 12 Plus X By 16 16 Então, você colocou o 16 e 12. Agora vamos mudar. Vamos mudar. 16 e 12. Agora vamos mudar. Agora vamos mudar. Agora vamos mudar. 16 plus x by 12 16 plus x by 12 is equal to 3 by 4 e que a jaega e que a jaega e que a jaega minus 16 minus x by 12 e que a is equal to 3 by 4 fine? dekha, dekha dekha pois ye 2 equations aagae I think equation aagae maso solve you a jaega e que a dekha dekha x ka jo value aega is where do no values o speeds a pa ok ok okay now I will use the umbrella third concept reduce 30 20 30 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 eu vou fazer um grande conceito que eu tenho a forma onde eu tenho certeza que aquela e uma forma como é essa é essa é essa é a medo mas cano adiante usar uma forma se não é assim é assim pode ser muito maisятно eu vou dizer que a pessoa tem um tipo de coisa eu acho que a pessoa foi um tipo de coisa Aí, você pode falar assim? Então, você pode estar meio tão bem, ou não? Aí você pode estar meio meio que, que eu tenho que fazer a palavra para você, que eu tenho que fazer um pouco direto, eu não vou pensar nisso. A coisa que eu tenho que fazer, é que eu estou falando o Physiássico. Olha, eu lembro de que antes, 7 e 8 classes, nós nos chamámos de Maths. Eu estava falando de que eu estou falando aqui também. Agora, eu vou a evitar essas coisas para o que eu quero ver. que tudo que se tornou a matemática, então não se tornou a matemática, então se tornou a matemática. Então, uma coisa que se tornou. Por exemplo, eu trabalho, eu sou um paratrooper, ou seja, o que eu vejo de 8 ou 10 quilômetros por cima de 10 quilômetros, com os paratroites, então, lembre-se que eu me jumpo dentro da chuva. Então, agora, você pode se sentir isso. Uma coisa interessante interessante. Por exemplo, quando eu me jumpo, Então, eu me lembro que uma discussão sobre o Terminal Velocity. Lembre-se? Então, no Terminal Velocity foi discutido. Quando a gente começa a jumpar, a velocidade é zero. Depois, a velocidade aumenta. Mas depois, a velocidade aumenta. Depois disso, a velocidade aumenta. Por isso, nós discutimos. Porque nós discutimos isso. Porque as oposição forças, a velocidade é dependente. Então, a oposição forças aumenta, como a gente aumenta e a velocidade aumenta. Mas a gravita e tudo isso é o mesmo. Então, quando a gente aumenta o o o o que faz, quando a gente aumenta, então, a gente aumenta o a neto, então, a gente aumenta. Quer dizer que a gente aumenta o crescimento, mas a gente não tenta. Até que a gente aumenta o volume. Então, a gente aumenta o volume. Então, ele aumenta o volume. A gente aumenta o tempo. Então, a genteいる o terminal velocity. Vamos fazer muitos problemas sobre isso. A gente assiste ao mathecante, mas não tinha mais claro. é muito longe do NCRT então vamos falar sobre o NCRT e agora é muito longe por isso que agora estamos discutindo apenas o Mathematics e Kinematics então com o LATEST eu já passei e depois minha velocidade é constante ok? agora vamos explicar uma situação supôs minha velocidade e a velocidade da raindrop e a velocidade da raindrop é LATEST é muito grande então vamos lá, veja então vai ter uma situação interessante o que vai acontecer? eu também estou perdendo e o drop está perdendo então se eu não sei se eu estou perdendo se eu estou perdendo se eu não tenho um pouco mais mas eu não me deixei não me deixei e é que o rote está perdendo mas eu me deixei um pouco mas agora eu não me deixei se eu não me deixei se eu estou perdendo eu estou perdendo por isso? porque eu tenho quatro lados o rãindrop, 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 rãindrop rãindrop, rãindrop rãindrop mas, isto é o meu arrependimento e o rãindrop então as duas vão disparar e não se desculpe a um dos rãindrop não se desculpe a resta rãindrop então o rãindrop foi me derrindo mas agora não acontece porque eu vou ser envolvido por um rãindrop mas eles vão não se desculpe So that's an interesting situation. I mean, it's raining, I'm under the rain, but I don't have to worry about it anymore. Is it an interesting situation? Let's go, okay. Now I suppose I'm going to imagine another situation. Suppose I'm going to go 10 meters per second, and the rain is going to go 15 meters per second. So if I look at my head on my head, it's going to go higher than my head, so it's going to hit my head on my head. I see a rain drop on my head, so it's going to go higher than my head. So I'm going to go 10 meters per second, and the rain drop is going to go 15 meters per second. So I'm going to hit the rain drops. So if I hit the rain drops, I will take the rain drops so that the rain drops will hit the umbrella and it won't hit me. So is it going to be the rain drops? Now I think I'm going to understand that I'm going to say what I'm going to say. And I hope that it's going to be done by my head on my head. And that is, suppose I'm off the joint level. I'm off the joint level. And remember now the rain drops from rain drops are, suppose he's going to go 10 miles per second. So what's going to happen? My head where the rain drop on my head is that, I will go too much faster and it will drop like therapy as soon as I am. The second gap rolls with my head is not at the front, and it has a rain drop. So if I'm up faster and the rain drop is not a further area on my head. Mas eu vou dar um pouco mais rápido, então o que vai aumentar? Então, eu vou dar um pouco mais rápido, mas ninguém vai dar um pouco mais rápido. Mas o problema é o pére. Porque o pére do pére quer ir para 10 metros, e o pére, porque o pére também é um pouco mais rápido, ele vai dar um pouco mais rápido. Então, o que vai acontecer? O pére não vai dar um pouco mais rápido, então eu vou dar um pouco mais rápido. Mas o que vai acontecer é? Eu vou vir a frente e vir a frente e vir a frente e vir a frente. Ou seja, então eu vou deixar um pouco mais rápido para me proteger. Então, a situação que eu quero dizer é que não é impossível em physics, não é impossível em mathematics, mas sim, tem um pouco mais inicialmente. Eu entendi. Eu não estou a denyando para ele, então é necessário ser unrealistic. Mas essa é a possibilidade, não é impossível. Então, em caso, se eu estou caindo com a velocidade maior do que os randros, eu tenho que manter o meu ambrelo assim, em vez de direto. Então, eu espero que você tenha conseguido. Então, em caso, o meu ambrelo não pode ser abaixo, então eu vou fazer uma pergunta correspondente sobre isso, então eu não posso analisar, mas eu não posso responder. Não se esqueça de dizer que eu estou em um alcance, eu vou fazer uma bicicleta, qualquer coisa que você tem, qualquer coisa que você tem, qualquer coisa que você tem, agora eu vou fazer uma ideia de umbréla, então eu vou fazer umbréla, só que eu vou fazer umbréla, só que eu vou fazer umbréla, não sei como você tem, não sei como você tem. isso é 37º e eu estou indo com a speed of 20 ms quando eu estou indo com a velocidade de ciclo e depois a luz é 50 ms e a luz é 53º ok então a question is find orientation of umbrella so when i say orientation of umbrella basically finding out the angle of the umbrella with respect to vertical agora Chris says wow we didn't think that the umbrella can keep the umbrella ok as i told you i agree physics is physics you cannot deny the situation impossible situation unpractical but it is rare that i have to agree ok that is of course there ok 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 Obrigado. 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 eu tenho aqui, o marido está aqui, mas o marido tem muito o marido tem que 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 verificado. Entendido? Em caso de que eu deixei de menos em drop, então então eu vou deixar a amriela assim. E aí, então é a visualização, e, então, vamos ter que deixar a amriela assim. Se você olhar com a vertical, então, o que vai? Vai vir a tan-inverse 28 por 3. Mas, orienta no 4th quadrante, Então, se você ver a relative motion of rain, você verá a relative motion of rain. E se ver a relative motion of rain. E se você ver a umbrela orientação, então vamos dizer que é a south of east. Porque a umbrela é assim. Então, a umbrela orientação é assim. Então, em que é a south of east? Depende do que você expressa exatamente. Então, se eu sou uma pessoa, e sim, eu vejo neste de K besta noas. Lá que é norta está novas todas O cad caça novas é a vine, é o meu nome é o nosso. Então, Háido, O spread imp credits About 30 Inmers飛 Agora, umbrela orientação tem Yeis não, etc. Quando você vê umbrela orientado, esteаты são 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 São. Então são East Ou são South . Então, se você ver esta Sz ... Esse site é Injunso. of South and so on. I think you could decide I don't think there is a major issue in that. So Arianne, you probably made a mistake, so your answer is probably 32% instead of 28% So it's okay, no problem. Sir Sir, how do you know that you have to keep the umbrella in which I am seeing the rain coming to me? So how do I see it? I see it like that. I see it like that. So the direction of rain is to keep the umbrella because I have to keep the umbrella down. So I have to keep the umbrella Now you can see the relative motion of the rain and the rain is always like that or like that This is the rain's motion. So if you keep the umbrella or the umbrella is like that It's still like that. But this time the relative motion of the rain is coming up on the top of the other side. The relative motion of the rain is coming up So it's effective on the top of the rain. Obviously I have to face the umbrella so that I can protect myself against the rain. So this is the visualisation. Jinjie – I don't want to remember it or do you want to do this or do you want to do it or do it in the same case not to do it but to do it in all cases It's the same. V rain minus V percent E o que estivera? Ele está aqui, aqui. E, entregar a segunda orientação. Então se o o que a rainha está aqui, eu deixo assim. Se o que a rainha está aqui, eu deixo assim. E se a rainha está aqui, eu deixo assim. E assim. Então, vamos inserir aqui. Como que a velocidade motion de a rainha está chegando, eu vou ter essa porta, deu a relação. Então, o que a umbrella está aqui. Então, esse é umbrélo. Então, o que eu tenho colocado a ultraarow TV, é umbrélo. Então, é umbrélo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.